É, então, aliás, o APARC é administrado pelo orador, e não sei se administra aí. Então eu vou usar a palavra, eu acho que fica melhor porque fica incorporado ao discurso de despedida, um belíssimo discurso de despedida, uma lição de vida para todos nós que somos parlamentares. Eu fico muito feliz de estar nessa tarde assistindo a um discurso de despedida voluntário do nobre deputado Inocêncio Oliveira, com quem eu tive o privilégio de conviver durante oito mandatos consecutivos dos seus dez mandatos. E foi uma experiência muito útil, porque nós sempre estivemos militando no mesmo partido. Desde a formação da Aliança Democrática para a eleição de Tancredo Neves. Depois, mais à frente, na Assembleia Nacional Constituinte, com grandes embates nessa Casa, onde a inteligência, a experiência e o patriotismo de Vossa Excelência, nortearam o nosso PFL naquele tempo, e nós fizemos um trabalho de uma Constituição democrática para consolidar a abertura democrática. Foi um privilégio muito grande conviver mais tarde, já nos anos 90, na época em que nós fizemos os trabalhos políticos de abertura do setor de telecomunicações para que houvesse investimentos em nosso país. Então, nobre deputado Inocêncio de Oliveira, eu fico muito feliz em poder saudá-lo, saudar a sua família aqui presente, é uma família linda, linda mesmo. Posso ver daqui. Inocêncio, eu não sabia que você tinha uma família tão bonita assim. sabia que a sua família era linda por dentro, mas não é por fora também. Então, eu fico muito feliz de saudá-lo e de agradecer a Deus. E poder dizer que você, como apóstolo Paulo, pode dizer que combateu o bom combate, terminou a carreira e pelo seu discurso e pela paixão como você desenvolveu sua vida política, você também pode dizer que guardou a fé. Muito obrigado, presidente.